A equipe da UTI Neonatal do Hospital Rio de Saúde de Santa Rosa colocou em prática mais uma ação inovadora para qualificar o cuidado de bebês internados aqui na unidade. O banho terapêutico acontece dentro de um balde específico para estação de oforú. Ele tem controle de temperatura e iluminação. O objetivo é fazer com que o bebê se sinta dentro do útero da mãe. Além dessa experiência, outras são proporcionadas para as crianças que estão aqui, como dormir em redes ou ainda acompanhadas de um polvo de lã. O objetivo é proporcionar acolhimento e humanização. Os polvinhos possibilita que os bebês, ao invés de arrancarem ou puxarem soldinhas em catéteres, eles se agarram aos tentáculos do polvo. Daí faz com que eles fiquem mais tranquilos também. Uma redinha faz com que o bebê se sinta como se estivesse no útero da mãe. Eles se sentem aconchegados no ambiente da redezinha, se sentem protegidos. E o banho do oforú também. Então, é um banho relaxante, também chamado de hidroterapia, que possibilita que o nenê faça movimentos passivos dentro do balde, promovendo relaxamento, acalma o nenê. Depois do banho, geralmente, eles acabam até dormindo. Música 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 Música